A senhora não era namorada dele? Nunca fui namorada dele. Antes dele se relacionar com a sua mãe, a senhora Flor de Lis, a senhora não teve nenhum relacionamento com ele? Nenhum relacionamento com ele. Muito bem, Simone. Então, nunca teve nenhum tipo de relação com o pastor Anderson? A relação que teve foi na minha adolescência, uma brincadeira de escola, aquelas brincadeiras de salada mista, uma brincadeira de escola foi o único relacionamento que eu tive com ele, que não foi nada muito sério, porque eu já adolescente. Muitos anos, eu deveria ter uns 12, 13 anos para ele. Tudo bem. A senhora tinha um bom relacionamento com ele, com o pastor? Hã? Tinha um bom relacionamento com o pastor? Não. Qual o motivo? Ah, porque ele sempre teve segunda, terceira, quarta, quintas intenções comigo. E tudo se agravou depois que eu fiquei doente. Ele teve que pagar, custear meu tratamento. Ele sempre teve segundas, terceiras intenções. A senhora quer dizer o quê com isso? De relação? É, de relação. Dava em cima da senhora? E a sua mãe era ciente disso? Não. Não. Minha mãe não tinha ciência, porque eu não tive coragem de contar para minha mãe, com medo do que minha mãe ia pensar. De repente, nem acreditar, porque a minha mãe era cega, era cega, cheia de amor por ele. E ele era uma pessoa muito convincente, uma pessoa que consegue convencer todo mundo. Tinha uma lábia fenomenal, que vinha com uma lábia incrível. Então, uma hora, enfim, eu não tinha coragem de contar para minha mãe, empurrando com a barriga ao ponto de ir drasticamente falando. Simone, você disse que o pastor, ele sempre teve, vamos dizer assim, obsessão por você, né? Ele te perseguia, enfim. Muito. Isso começou quando, efetivamente? Já que no passado, você nunca teve nada com ele. Quando que começaram essas investidas sexuais? Ele sempre demonstrou, sempre, sempre demonstrou, mas veio começar a dar a entender de verdade a partir de 2012, quando eu fiquei doente. Ele assumiu, ele começou a pagar meu tratamento, porque era tudo dividido. As coisas grandes, ele pagava. E as menores, que minha mãe custeava. Então, ele começou a dar e tal. Ele pagou o tratamento, ele falava assim, Ô, Bi, olha para mim com carinho, me dá a oportunidade, deixa eu chegar mais. Sua mãe não vai ficar sabendo. Eu falava para ele, não viaja, não viaja. Apagava as mensagens para ninguém ver, nem os meus filhos verem. Eu achava aquilo um absurdo. E ele, na frente da minha mãe, mandava mensagens para mim. Ia no meu quarto. Já teve um dia que eu cheguei e fiquei internada em São Paulo. Cheguei de São Paulo, eu fiquei internada, se não me engano, 10 dias. Deitei para dormir, eu acordei com ele de madrugada, se masturbando no meu pé. Na casa da sua mãe? No meu quarto, na casa da minha mãe. Ia, dentro da casa, com você e com o Anderson, todas essas questões que você coloca, e nunca se queixou para a Flor de Lis, nunca transpareceu, nada disso ocorria. Nunca, nunca. Eu já, um dia, eu ensaiei comigo mesmo, eu passei madrugada acordada ensaiando. Hoje eu vou falar com a minha mãe, mas eu chegava perto para contar e não tinha coragem. Não conseguia, porque ele era um excelente marido. Como marido, ele era maravilhoso. Ele tratava a minha mãe como uma princesa, como uma rainha. Não deixava faltar nada, não deixava nada chegar para ela de ruim. Protegia ela, cercava ela de tudo de ruim. Então, eu não conseguia falar, não tinha coragem de falar para a minha mãe. Infelizmente, hoje eu me arrependo, mas infelizmente eu não conseguia falar com a minha mãe. Eu sofri assédio todos os dias. Teve um dia que eu cheguei, a quimioterapia, ele... Eu cheguei do tratamento de São Paulo na quimioterapia, acordei com ele se masturbando no meu pé. Todos os dias que ele entrava no meu quarto para tentar me agarrar, ele tentou me violentar, já conseguiu algumas vezes com força, na marma. E eu não aguentava mais. E efetivamente, ele custeava as despesas do seu tratamento? Todas as despesas ele custeava. Ele te dava dinheiro? Me dava dinheiro. Em algum momento, ele se recusou a continuar custeando o seu tratamento ou começou a criar dificuldade devido a você não ceder? Ele começou a atrapalhar, impedindo o relacionamento. Quando eu queria namorar alguém, ele atrapalhava-me no relacionamento. Ele falou para mim que se eu não andasse na cartilha dele, ele ia começar a tirar o dinheiro do meu tratamento. É fácil, ele falava para mim. É fácil. É só você andar na minha cartilha, você dançar conforme a minha música que você vai ter tudo. telefone, você vai ter tudo. Seu tratamento vai ser pago. Não precisa ser do seu jeito, do jeito que você está fazendo. Tem de ser do meu jeito. Eu falava para ele, você está viajando, você está viajando. Você sabia a finalidade do dinheiro que você estava dando? Sim, porque eu estava em desespero, não aguentava mais a desistida dele, porque ele queria ficar comigo de qualquer forma. Ele me ameaçava a cortar o dinheiro da minha medicação, do meu tratamento, do câncer. E eu não conseguia falar com a minha mãe concernente a isso. E aí, no desespero, eu comecei até mesmo... Eu fiquei com síndrome de pânico, ansiedade. Infelizmente, usei drogas por causa disso. Fiquei totalmente atordoada, desorientada. E no desespero, infelizmente, o único dinheiro que eu tinha, que era 5 mil reais, eu peguei e falei... Margui, você também está sofrendo. Ele era uma pessoa que fazia muito bem para a minha mãe, mas para todos da casa ele não era uma pessoa boa. Todas as pessoas da casa, a maior parte da casa, tirando as crianças que são inocentes, a maior parte da casa não gostava dele, da atitude dele. Ele era uma pessoa muito ruim, de atitude, um ergocentrismo gigante. E eu peguei o dinheiro no desespero e pedi a minha ajuda, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Eu perguntei a menos de um minuto, Simone, se você tinha algum problema com o Anderson, algum tipo de desavença, você acabou de negar. Não, pensei que... Eu entendi, entendi, da excelência, que teve alguma discussão. Grilha, discussão. Não existiu discussão, mas... A gente nunca se deu tão bem assim. Então a juíza interrompe. E a sua mãe não podia pagar seu tratamento, não? Tinha que ser ele? É porque as coisas eram divididas e minha mãe ficava com as coisas da casa, por exemplo. Algumas coisas, comprar roupa. Sim, mas a sua mãe não poderia pagar seu tratamento? Mas era ele quem pagava, ele que pagava tudo. Sim, mas ele se negava a pagar, a senhora não poderia chamar a sua mãe e... Não podia, era ele que ficava com a maior parte do dinheiro, era ele quem administrava a maior parte do dinheiro. Entendi. Pois não. Você disse que se você pedisse dinheiro pra sua mãe, ela ia querer saber por quê? Com certeza, ela ia querer saber por quê. Porque o pastor não estava custando mais. É, com certeza. E você, em algum momento, pensou em contar a verdade a ela? Cheguei, pensei. Cheguei, em algumas vezes, pensar pra tentar conversar, mas eu não consegui. Por quê? O medo dela não acreditar em mim, acreditar nele. Ele era muito convincente, muito, muito, muito inteligente. O que você via de sentimento da sua mãe em relação a ele? Ela era cega de amor por ele, mas cega mesmo, mesmo. Minha mãe, ele era tudo na vida da minha mãe. Quando você se relacionou com o Rogério, o Rogério sofreu essa, digamos assim, perseguição por parte do Anderson, de implicar com relação a vocês? Sofreu? Com certeza, com certeza. O Rogério mostrou algum descontentamento? Comentou comigo, vou matar ele pra tirar ele do nosso caminho. Aí eu falei pra ele, você não tem coragem de fazer isso, cara? Pois tenho. Quando eu vi que o Rogério, de fato, tinha coragem, porque eu me afastei do Rogério, bloqueei ele de todas as minhas redes sociais. Pode olhar, tá tudo bloqueado. Eu perdi o contato com ele, me afastei dele, porque eu não tive coragem. E por que, posteriormente, você criou coragem de procurar a Marzi e pedir essa ajuda? Eu não tava mais aguentando, não tava mais aguentando daquele jeito. Fiquei doente emocionalmente, fiquei com síndrome do pânico, ansiedade, tomando remédio controlado, até drogas. Quando eu saí de casa, a primeira coisa que eu fazia quando eu chegava em casa era em um quarto, onde estavam os meus filhos. Perguntava, cadê sua mãe? Minha mãe não está em casa. Aonde ela foi? Não sei, liga pra ela. Eu tinha que sair, quando eu tinha um namorado, esse namorado que eu tive, eu namorei três anos, eu tinha que sair escondida, de ligar o telefone. Eu queria ficar me ligando, o tempo inteiro, aonde você tá, o tempo inteiro, você tá fazendo o quê? Tem hora pra voltar pra casa. Eu, com 30 e poucos anos, ele queria que eu voltasse exatamente pra casa. Ele, as viagens que o meu irmão fazia, ele me colocava dentro das viagens de 20, 30 dias, 15 dias fora, pra eu não ter relacionado com ninguém. E, de alguma forma, ele, hoje nós, ele me achava de falar, olha, ele já falou, vou cortar sua medicação, vou parar de pagar o seu tratamento. E, de alguma forma, ele já falou pra mim, algumas vezes, eu tava dormindo, eu tava com medo, né? E eu tinha que ter uma falta de tratamento de tempo, eu tenho que ter uma falta de tempo, eu tenho que ter uma falta de tempo. Você dormia sozinha? Eu dormia com os meus filhos, e meus filhos saíam pra estudar de manhã, né? E eu ficava com o meu pequenininho, Moisés, na época, ele tinha quatro, três anos. E eu ficava sozinha. Muitas das vezes, ele já entrou no banheiro, ele tomou no banho, ele abriu a porta do meu banheiro, falei pra ele que eu ia gritar. Na lavanderia da minha casa, ele já me agarrou. Ninguém nunca presenciou isso, mas dentro da casa? Há uma amiga minha, chamada Flávia, viu, ele me agarrou de longe. Tem o Douglas. Ela viu ele te agarrando aonde? Na lavanderia. Ela morava na casa ou ela tava de visita? Ela tava, ela passava a semana na minha casa ajudando aos afazeres da casa, limpando a casa comigo. Ela recebia uma ajuda de custo, porque ela passava necessidade. Minha mãe resolveu ajudá-la, e eu também resolvi ajudá-la. E eles viram sim, a minha amiga viu sim, me agarrando. E por diversas vezes, mensagens de telefone, ele mandava muitas mensagens de telefone. Você tem essas mensagens ainda? Não. Não, não tenho nenhuma mensagem. Eu apagava, todos os dias à noite eu tinha um hábito, porque no telefone era de pouca capacidade de acumular as coisas. Então, todas as noites falavam pra mim que pegava o telefone, que tava mais lento. E todas as noites eu tinha o hábito, já há muito tempo isso, de apagar todas as conversas do WhatsApp à noite antes de dormir. Sempre fiz isso. Infelizmente, infelizmente. Ninguém chegou a ver essas mensagens, só você? Não, já teve pessoa, minha filha, a Rafaela, já viu. Essa minha amiga Flávia. Viu algumas, eu acho, se eu não me engano, que o telefone ficava virado a tela para cima. Chegava as mensagens. Eu não cheguei nunca, tive que falar, olha que mensagem que ele mandou. Eu nunca mostrei isso pra ninguém, nunca confidenciei a ninguém essas mensagens, sabe? E referente a essas investidas, o Anderson investia só contra você, ou mais alguém na casa? Tinha alguma queixa desse sentido? Então, tem uma menor dúvida, né? E, em início, eu vou falar em julho. A minha advogada me instruiu. Existem coisas que é pra eu falar somente em julho. Tá bom, Excelência? Tudo bem, Simone. Referente ao dinheiro ofertado, os 5 mil, de onde veio esse dinheiro? Ele mesmo que me dava. Não só ele, como tudo que eu... Aí, às vezes, ele ia pra uma agenda, pra algum lugar, ele me dava dinheiro. Falei, B, a gente me chamava muito de B, né? B, fica com esse dinheiro aqui, às vezes mil, às vezes quinhentos. E eu ia guardando, porque eu não usava esse dinheiro, não tinha necessidade de usar. Não só esses 5 mil, quanto outros dinheiros que eu já tive, foram vindo deles, dele mesmo. Às vezes, ele ia viajar, deixava mil, dois mil, quinhentos. Independente do valor, ele sempre deixava um dinheiro, se eu precisasse usar em alguma necessidade. E todas as vezes que ele chegava, me dava um dinheiro, ou ele pagava os meus tratamentos, a minha medicação, ele mandava mensagem no meu telefone. Vê, olha como que eu estou sendo bom com você. Olha como que eu estou sendo legal com você. Sua mãe não precisa saber. Ninguém precisa saber. Se você me olhar diferente, com o olhar diferente, você vai ter tudo. Você vai ter tudo a seu favor. Você não vai precisar trabalhar nunca. Vai ser só eu e você. Ninguém precisa saber. Eu aceitava o dinheiro, mas eu não aceitava as bobeiras, as calhaçadas que ele fazia para mim. Não. Nunca. Esses cinco mil reais que você deu a Marzi, como que você adquiriu? Com o dinheiro que ele me dava. Às vezes, minha mãe me dava cem. Filha, vou viajar essa semana. Fica com cem reais. Se precisar em casa, você usa. Ela falava. E ele falava, Bi, olha, toma esse dinheiro aqui. Guarda. Se você precisar em casa, você usa. De várias, várias vezes ele me deu dinheiro. Entendi. A senhora tinha algum tipo de descontentamento com relação à administração financeira? É da igreja? Da igreja, não. Eu não era responsável da parte disso aí, desses negócios, das coisas da administração da igreja. Eu não queria nunca saber, porque eu não era para eu... Eu não tinha por que ficar sabendo disso. E em relação à parte artística e à parte dos salários da deputada, da Ré? Não. Também. Porque eu não achava justo. Porque ele administrava um montante. Minha mãe ficava com o menor. Então, a senhora não achava justo dele ficar com um percentual maior. É porque minha mãe era uma marionete na mão dele. Porque controlava a minha mãe de todas as formas. Até mesmo porque as reuniões políticas, ele tomava frente. Não deixava a minha mãe falar. Tirava a minha mãe da cena. Não achava justo. A deputada era ela. Então, era ela que tinha que fazer as coisas como deputada. Ah, e a senhora achava que sem o apoio dele, ela teria se tornado deputada. Olha, ele ajudou muito. Lógico, ajudou muito. Mas acredito que sim. Era ele quem cuidava da parte artística, política? Não só financeiramente, mas em tudo? É. E além da senhora? Tinham outros filhos insatisfeitos com essa divisão do dinheiro? Toda essa... Eu acredito que não. A senhora sabe ou não? Eu acredito que não. Eu sei de mim. E a senhora chegou a planejar a morte dele em algum momento? Sim. A senhora chegou a tentar contratar alguém para matá-lo? Não. Então, até o presente momento, não houve nenhum tipo de confissão da sua parte quanto aos fatos imputados a você. Você reconhece alguma das imputações, alguma das acusações feitas pelo Ministério Público? Ou nega todas elas? Como eu disse, né, na audiência, eu dei o dinheiro para a Marzi e a Marzi resolver com o Lucas. Foi o que eu falei com a juíza na audiência. Eu dei 5 mil para a Marzi. Falei para ela que eu não aguentava mais que ela me ajudasse. A senhora deu esses 5 mil para a Marzi e pediu para ela me ajudar. E a sua mãe estava ciente? Não, não. Não estava ciente, não. Falei para ela que me ajudasse. Eu estou passando por uns maus momentos que queria muito sua ajuda. Minha mãe não está ciente, não. Não, não. Não estava ciente, não. Ela contou... Eu não me recordo. Eu vou repetir novamente para a senhora poder entender. A interrogada disse que não tratava de outros assuntos, somente o que havia sido tramado com o Lucas. Perguntada se Flor de Lis tinha conhecimento dos fatos, ela falou que sim. Perguntada novamente se Flor de Lis tinha ciência dos fatos, ela falou que sim. Perguntada por que ela tinha tanto ódio de Anderson, a ponto de querer tirar a vida dele, ela respondeu que descobriu que Anderson teria abusado sexualmente de Annabelle. A senhora confirma? Confirmo. Confirma todo este trecho? No dia? A senhora? Eu errei o nome da menina, mas eu confirmo. E o que ela disse? O que Flor de Lis disse em relação a Annabelle do Anderson? Anderson disse que ele tinha tentado abusar sexualmente de Annabelle. Não disse onde foi, se foi dentro de um carro. Flor de Lis disse que Anderson teria abusado sexualmente de Annabelle quando voltava da igreja, lembrou? Fala no microfone, tá? Sim. Então, silêncio. A senhora chegou a pedir dinheiro para pagar esta contratação do Lucas ou de outra pessoa para matar o Anderson? Silêncio novamente. Cheguei a comentar que eu precisaria de 5 mil no dia que eu tentei conversar com ela. Ahn, a senhora chegou a pedir dinheiro a ela? Não, não pedi nada. E ela se ofereceu para dar este dinheiro à senhora? Nunca. No começo foi minha mãe e depois eu peguei. É, ela contou uma história um pouco diferente aqui, então. Na verdade, foi a senhora que pediu. Fui eu que dei os 5 mil. Oi? Eu que dei os 5 mil reais a ela. Entendi. E esses 5 mil reais serviram para quê? Para ela me ajudar a fazer alguma coisa. Como? Qual era o plano? Não tinha um plano. Só estava desesperada, porque todos os dias ele ia no meu quarto. Todos os dias depois que eu fiquei doente, ele subia no meu quarto de manhã, de noite. Eu passei a dormir com... Aí a senhora, em lugar de falar com sua mãe, tomar alguma providência, achou por bem matá-lo. É isso? Eu não aguentava mais. Mas por conta dessas investidas, foi um momento de desespero. Eu nem ouvi de fato nada que eu consegui chegar de fato para dizer de fato. Em nenhum momento eu não conseguia chegar a dizer porque eu não acreditava. Não acreditava. A senhora chegou a entregar essa quantia para ela? Cheguei. Cheguei a entregar essa quantia para ela. A senhora sabe se ela tentou contratar o Lucas ou outras pessoas? Não. Não sei. Só sei que ela ia dar para o Lucas. Sabe se o Lucas aceitou? Se ele negou? Não. Não sei. Não sei. Eu entreguei a ela e depois não fiquei sabendo de mais nada. Ficou sabendo disso por alto ou por outras pessoas? Não. Não sei disso. Não sei disso aí. Você morava na mesma casa que o Anderson? Sim, senhor. Que era a Flordilice. Sim, senhor. Então, se houve toda essa trama contra a vida do Anderson, existe a possibilidade da Flordilice não ter como ter ciência de que aquilo estaria ocorrendo? Ela não sabia de nada. Ela não tinha ciência nenhuma de nada que estava acontecendo. Vocês ouviram? Está bem nítido agora, Simone. Estou tranquilo. Sim, senhor. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto